Não tem mal, não tem mal. Passo, passo. Sim, sim. Olha como é que um gajo arranja um problema no estante. Não partiu nada? Não, não, não. Olha, vou já arrumar que assim não há... Assim já não estourba mais ninguém. Passo, passo, passo. Acho que não partiu nada, ninguém empenou nada. Cuidado, cuidado. Deve ter entrado em alguma coisa. É o ramo que está em baixo, acho eu. Sim, acho que tudo. Cuidado. Se vai estragar. Agora levanta e dê o pedal que ela engata já na mudança certa. Ah, anda para frente. Isso, isso, isso. Acertamos já? Nada. Problemas técnicos. Siga, siga. Bom dia, Malta. Estamos nós para o primeiro evento do ano aqui na Maia, aqui no NGPS rotas do lidador vamos lá levar o altar dorsal para começar aqui a nossa volta. não é um Oque vai ser um ganador. a ramada está muito baixa aqui a ramada está muito baixa É sempre bom encontrar a gente amiga aqui para as trilhas É sempre bom encontrar amigos que nos encontramos nos trilhos, que nos conhecemos nos trilhos A gente são seguidores, seguidores do nosso trabalho Que petiga! Já estamos a começar a subir! Sejam nós a começar a entrar aqui nos montes! Que maravilha! Pedalar, ouvir a natureza, os pneus a rolar, isto é qualidade de vida! Estou aqui a trincar! Sem combustível, não há perninhas! A gente parece que tem uma suspensão de petal! Estou aqui, as zonas empoderadas! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui a intensidade! Vai sair pela direita! Vai sair pela direita! Já dá que suar, malta. Se pode parar. Olha só no ofício. Só que ele é anexado. Olha só. 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 Olha já. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. É uma boa cidade, malta! Isso é que um gajo gosta, subidinha, ui que descolga para caralho O que é isso? O seu culto? Oh viva! Como é? Está tudo bem? Bom dia! Está com uma laça! É fazer ver os mais novos ao seu culto É assim mesmo caralho Não me falta animação Atletas De nível De nível De nível Mais Um Já está mais bravo, já está mais bravo aqui Já está mais bravo E assim se passa um sábado, vtp, espetáculo, aproveite, mas as coisas que mais se gostam, mesmo com um ou outro contratempo, faz parte. Aqui está o sábado, vtp, espetáculo e vtp, espetáculo, e vtp, espetáculo, e vtp, espetáculo... Caros ouvintes, caros seguidores, chegámos são e salvos mais uma vez aqui ao final desta volta. Pessoal, se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, deixem aí um like aí no botãozinho para ajudar aqui o canal a crescer ainda mais e carreguem aí e liguem aí as notificações para nunca perderem aqui os próximos vídeos. Um grande abraço e boas pedaladas. Fiquem bem. Fiquem bem.